O Barão de Mauá, o Irineu Evangelista de Souza, ele teve a ideia da construção da ferrovia, porém quem financiou, quem foi o dinheiro, foram os ingleses. A concessão foi dada aos ingleses desde 1967, na comestação da França de 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 França. O Barão de Mauá de Mauá de Mauá de França 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 de da antiga hospedaria da imigrante, hoje o memorial da imigração, inaugurado pelo governador hoje, depois de agosto de 2010, hoje foi inaugurada o memorial da imigração, hoje vai ter o show do Ronaldo, a gente está aqui passando pela porta onde vivemos, basicamente 95, 97% de todos os imigrantes chegavam de navio no Porto de Santos, subiam para cá e eram recebidos aqui os imigrantes, há mais de 140 anos recebidos, recebidos aqui no nosso Brasil, passavam aqui os imigrantes, eram recebidos, eram feitos conferências de mala, conferências de passaporte, vacinações na época, eram feitos aqui recebidos, mulheres e crianças de um lado, homens de outro, passavam por todo um processo de triagem, de quarentena e seguiam de verbo para fazê-las de café. Ali naquela porta também, gente, quem aqui assistiu a novela Terra Nosta, ali foi feita a filmagem da primeira cena da novela Terra Nosta, onde o Mateu perdeu a namorada, quem lembra dessa parte da novela? Mas o Mateu perdeu a namorada ali, mas não perdeu a namorada e ela foi no prazo comprar nada na lojinha não, ela perdeu e foi para as fazendas de café, então ali foi a cena da novela onde ele perdeu e saiu a procura da novela, a novela foi tudo isso aí, lembra disso? Que ele saiu procurando as fazendas e a história das famílias, de muitas famílias do nosso Brasil, não é isso? Foi para as fazendas, quanta gente a gente não sabe que começou assim, chegou, foi trabalhado e assim por diante, né? Essa é a história do nosso Brasil, muitas culturas, muita comida, roupas diversas, nós somos abençoados, essa é a verdade, nós temos esse privilégio de qualquer, de qualquer, de tudo, você tem aqui em São Paulo, quer roupa, você tem de tudo, a gente é privilegiado, a gente tem que levantar as mãos aos céus e isso é verdade. Mas nós temos aqui, o prédio, 70% hoje é um albergue que trata e cuida das pessoas, o Governo do Estado faz esse trabalho e os outros 50% é um museu que está sendo bem inaugurado hoje, graças a Deus. Nosso trabalho era realizado lá, em parceria ao Governo do Estado, nós não somos o Governo do Estado e hoje a gente está naquele cantinho, um prédio lá, dentro da CPTM, numa estação do Ladinho, então estamos mais dentro do museu, tem que esse trabalho se arraigar, fazemos ir para o museu, pagávamos uma taxa, hoje nós estamos naquele cantinho lá agora, fazendo o mesmo trabalho, assim. Nosso trabalho também envolve de pessoal de carros antigos, então aqui a gente viu um carro, um restaurante da década de 50, início de pessoal, e um carro de inspeção no dormitório, e cada janelinha ali recebeu uma cama, uma mesa de trabalho e um banheiro, era usado pelo pessoal da Companhia Paulista para fazer a inspeção na ferrovia, então eles faziam a inspeção, se alimentavam naquele carro café ali e dormiam naquele carro ali, então a diretoria tinha uma parte de uma comodidade, mas fazia o seu trabalho e ainda tinha um setor de encomendas, que era bem legal. Um carro de transporte, um carro de encomendas, e o Loucobré, que é um carro que eu gosto desse desenho, do design desse carro antigo, de 1900, esse carro fazia parte do sistema funicular da Serra de Santos, o alvo muito mais alto e mais baixo da Serra de Santos tem 800 metros de diferença, as rodas derrapam, não tem aderência, então tem que ter um sistema de compensação de peso que é utilizado, o sistema funicular de carro. Marinha Fumaça escocesa da década de 30 e atrás aqui do Fé de Café, uma V8, uma GE, uma máquina elétrica, fabricação da Planeta, que fazia parte do Trim Azul da Companhia Paulista. Nós estamos no carro da primeira classe do Trim Azul da Companhia Paulista. Muitos talvez já ouviram falar dos seus antepassados aí que andaram no Trim Azul da Companhia Paulista. Já andou? Já andou? Já andou? Já andou na Companhia Paulista. Esse carro chegou a 164 km por hora, médio de 80 km, mas ele estava altamente veloz. Existia carro leito, carro primeira classe, carro econômico. E essa aqui, gente, é uma vila ferroviária. Aqui ficavam as pessoas, era um dormitório aqui, as pessoas ficavam aqui fazendo manutenção em todo um trecho da ferrovia. Todo esse material que vocês estão vendo aqui, em vez de estar num aterro sanitário, esse material ele é tratado, é cortado e serve de alimento para a maria fumaça. Ela é de 1922, funcionando como algo original, ou seja, de 1.500 litros de água, madeira cortada, para ela estar funcionando às 10 horas da manhã, o maquinista vai lá, acende ela às 5 horas da manhã, para às 9 horas da manhã ter pressão suficiente para estar rodando. Então essa maneira é cortada, ao invés de estar num aterro sanitário, ela vai estar aqui, sendo preparada para estar funcionando. Carro da terceira classe, de passageiros, laço não recopilado, e esse é a minha frente aqui, de 1867, o antecessor daquele Serra Bregu lá. Esse maiorzão aqui, grande gente, tem o carro Correiros e Bagagens de 1914. Antigamente, as encomendas e correspondências seguiam direto para os Correiros. você tinha que buscar suas correspondências no seu correio, ninguém ia levar na tua casa, né? Então, seguiam através desses carros assim, a pessoa ia lá, igual quem assistiu aquele filme Cavalos de Guerra, tem uma cena do filme lá, que uma pessoa chega lá na casa do rapaz, falou assim, ó, tava lá no Correiro, vinha uma carta para você lá, e foi assim, antigamente, com certeza, certo? Então, esses carros vermelhos aqui, são carros oficinas, aí seguiam os ferramentas, pegando, que faziam a manutenção da linha elétrica aérea. Quando saiu a Maria Fumaça, na década de 40, e entrou os carros elétricos, esses carros que faziam manutenção em toda a parte elétrica aérea. Dizem que, por causa desses carros, que a molecada inventou de querer subir nos telhados dos trens, para querer surfar, porque os carros vinham aí, o pessoal subindo para fazer manutenção, na década de 40, e achavam que dava para ficar andando nos outros lados. Então, é um grande sonho também. Nós estamos seguindo aqui no finalzinho do trecho alternativo, mais os passeios do Mestre, a gente já está passando em frente ao prédio Centenário da Antártica, e nós passamos ali, para quem é da época do Ponga, da Alpargatas, da Chute, nós passamos ali o que é hoje, o prédio, o prédio vermelho ali, que está no prédio ali, a antiga Alpargatas, o prédio do Pargatas, o prédio da Ponga, de Chute, né? Ninguém entra esse tempo aqui, não. Não. Pargata? 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 Pargata, please. Pargata? 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 Pargata?